A irmã que está aqui ao lado, eu irei contar uma passagem bíblica, né? Que a irmã estava passando por uma aprovação na vida e veio aqui a essa casa do Senhor e alcançou grandes bendições que irá contar ao seu testemunho que ela estava desempregada, mas hoje ela está aqui abrindo com os outros sobre a vitória de Cristo em sua vida. Amém? Sim. Deus já está desesperado, eu trabalho sem nada, porque como eu tenho compromissos para pagar como todos. Mas, meu Deus, como sempre não me deixou, não me deixou, como sempre não me deixou. Em dois dias, outro trabalho. Amém. Amém, Jesus, e grátis. Grátis, Senhor. Depois que abrimos a palavra profética, no Salmo 70, podem ver se quiserem, no Salmo 70. Esse mesmo dia, a minha outra jefa arrumou outro trabalho para mim. Graças a Deus. Amém. É de estar desempregada. Exato, eu estava desempregada, sem nada. Estava muito nervosa, muito desesperada. Então, Deus abençoou, estive aqui, abençoou a nós outros e fez um milagro, porque sabe que o trabalho não está fácil, um milagro de dois dias, outros trabalham. Amém. E eu quero agradecer à Igreja Semilha de na Fé. Semilha de Vida. E às minhas irmãs todas. Semilha de Deus. Semilha de Deus. Semilha de Vida. E quero agradecer a atenção de todos os membros da Família de Deus, tanto nos pastores como nos obreiros. e também quero deixar meu compromisso com vocês, de frequentar as suas igrejas, de poder fazer alguma obra, alguma coisa. Pode contar comigo. Amém. Amém. E vamos empezar. Nossa igreja vai prosperar em nome de Jesus. Eu profetizo a hora. Em nome de Deus. Em nome de Deus. Deus está mandando dizer que nós vamos prosperar. Amém. Na perseverança. Amém. Amém. Esse é o testemunho da Senhora Ana. É, que ela vindo aqui. Pois, então, vamos encerrar o testemunho, agradecendo o nosso Senhor Jesus. O testemunho de Eva. É só a gente pôr a nossa fé na palavra profética e buscar um lugar onde está o profeta de Deus, não o predicador. O predicador não importa. O que importa é a palavra profética. Pois te damos graça, Senhor, por esse testemunho. Amém. Esse testemunho maravilhoso. Amém. Ela quer que o pão dela também. É uma opção que ela tem. Só se ela quer, né? Olá. Bones dias. Estamos aqui para mostrar os testemunhos da nossa igreja aqui em Ferrol, da igreja Semília de Vida, que está lá na Coruña também. Temos aqui, né? Que é a igreja Autor Life. Se uniu com a igreja de Ferrol, Semília de Vida. Estamos unidos na fé em Cristo, Jesus. Esta é a irmã Eva, que está do lado do pastor César. E a irmã tem um testemunho para dizer de provisão que Deus ha provisto na vida de ela. Ah, pois tenha gosto, senhora Eva. Olá. Eu sou Eva, sou missionária. E eu vou comentar aqui o que Deus fez comigo. Amém. Eu estava esperando aí uma resposta. Hace um ano. Amém. E esses papéis estavam parados. E não me vinham. E então, quando vim aqui o pastor César, vim aqui a fazer a obra de Deus, e dali dois dias, me vim o papel confirmando, aí de mil euros. E isso foi por a glória de Deus. Amém. 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 Graças. Esse é o testemunho da senhora Eva, para vós outros, para vós outros vês, que Deus opera milagros e provisiones na vida de nós outros, quando nós outros ponemos a nossa fé ativa em Deus, quando estamos ativos e nos interessamos a querer a palavra profética, não o predicador, porque o que não há na terra são a palavra profética, é só a predicação, a predicação sem a presença do Senhor. Bom, então, não vemos nada, mas aí vem os dois testemunhos, mas temos mais. Pouco a pouco vamos gravando, para que venha animar as demais iglesias, onde está espalhada a semelha de vida. Um forte abraço a todos, e contato com nós outros, no teléfono 633-132-142. Amém. Amém. Tá?